Fala rapaziada, moçada, mulherada, corinthianada do meu coração Vinegro, como é que vocês estão, mano, tranquilo? Espero que sim, né? Espero que todos estejam tranquilos Já que o momento do Corinthians não é tranquilo, né? Então espero que nas suas vidas pessoais vocês estejam bem E prosperando e lutando a cada dia Matando um leão por dia Como tem que ser, né? E eu aproveito e desejo Vida longa a todos aí que sempre nos prestigiam E aos que nos prestigiam também, é claro E que um dia podem chegar a nos prestigiar, por que não? Então é com essa mensagem de otimismo que eu começo o vídeo de hoje Já que o fim de semana tende a ser atribulado Por causa de jogo? Não Como bem sabemos, o Corinthians só joga na próxima segunda-feira Contra o Fortaleza pela quarta rodada do Brasileirão Em casa buscando a vitória Uma vez que o Corinthians está na zona do rebaixamento Com três pontos em três jogos, né? Ganhou apenas na estreia do Cruzeiro E depois tomou do Goiás lá em Goiânia 3x1 Depois perdeu o derby no último final de semana Para o nosso arquirrival Palmeiras Por 2x1, como bem sabemos É Mas o fim de semana vai ter protesto O protesto já foi convocado pelas seis organizadas do Corinthians Matéria do meu timão Que eu estou vendo aqui na minha tela Que vocês não estão vendo Mas enfim, a matéria está aqui e eu vou lê-la Nas últimas semanas o Corinthians vem enfrentando um momento turbulento Dentro e fora de campo Buscando cobrar uma melhora do clube As organizadas do timão decidiram marcar um protesto Em frente ao CT do Dr. Joaquim Grava Para esse sábado 6 às 10 horas da manhã São as seis organizadas no caso Que é a Gaviões, a Camisa 12, a Pavilhão, a Estopinha, a Fiel Macabra e a Coringão Chope Todas as seis unidas Para fazer esse protesto E a manifestação tem a intenção de mostrar insatisfação com o atual momento do clube E aí tem uma nota rápida aqui O perfil da Pavilhão 9 publicou E eu vou ler para vocês Aspas para a Pavilhão 9 Devido ao atual momento do Corinthians Convocamos todos os nossos sócios para um protesto No CT Joaquim Grava Nesse sábado 6 às 5 às 10 da manhã Para ajudar Vamos disponibilizar o ônibus saindo da nossa sede Às 8 e meia da manhã Por isso contamos com toda a torcida corintiana Que está insatisfeita com os últimos acontecimentos Que não condizem com o clube Da grandeza do Corinthians E, mano, apesar de sucinta Ela é perfeita, né Porque o momento que o Corinthians está passando Ele está muito complicado Está muito complicado mesmo Dentro de campo as coisas não acontecem O Luxemburgo será o quarto técnico em quatro rodadas Cara, eu acho que eu não lembro disso ter acontecido Não só no Corinthians Mas em qualquer outro clube Não lembro mesmo Na primeira rodada Lázaro Na segunda rodada Cuca Na terceira rodada Danilo E agora contra o Fortaleza Vanderlei Luxemburgo Um técnico por rodada, gente Um técnico por rodada Bagunça maior não há Muito complicado esse momento E é lógico, né Uma total indigência técnica Uma total indigência de ideias Não é possível Ninguém consegue incorporar Colocar uma ideia Porque não há Não houve continuidade A queda do Lázaro Extremamente necessária Foi um erro da diretoria Um grande erro Lá em dezembro A efetivação dele Se mostrou um erro Desde o começo Eu, esse aqui que vos falo Meus companheiros Que falam muito fiel Já estamos falando Que seria um erro Essa Essa efetivação Do Fernando Lázaro Óbvio que todo mundo torceu Mas Tava na cara Que isso não ia dar certo Depois vem a desastrosa Contratação do Cuca Com todos os seus ingredientes Depois vem Danilo Efetivado Desculpa Como interino Num derby Entendeu No olho do furacão E o Danilo ali Entendeu Seria ridículo Ter o Lázaro Na beirada do campo Então foi Danilo E agora o Luxemburgo Que Depois de uma alta Rejeição ao nome De Roger Machado E eu tendo a achar Que se isso não tivesse Acontecido Roger Machado Que seria o comandante Do Corinthians Depois de tudo isso acontecer É o Luxemburgo Que agora assume Diante do Do Fortaleza Já comandou O time Conta Independente Del Valle E agora Vai ser ele No banco Conta Fortaleza Ia torcer Galera Ia torcer E não tem outro jeito Porque Torcer pra que o Luxemburgo Se motive De alguma forma Porque Conhecimento de futebol A gente sabe que ele tem Vencedor A gente sabe que ele é Tem que ver Qual é a condição Anímica do Luxemburgo O quão ele quer fazer Com que tudo isso aconteça E pra gente Que tá aqui do outro lado E que vai Vai na banca Vai sentar na bancada E vai torcer pra caramba Não tem outra Solução A não ser Torcer bastante Pra que as coisas Aconteçam Porque o momento De fato É muito complicado É uma total indigência De ideias Jogadores que não estão Rendendo O banco de reserva Que não resolve A janela fechada Então não há Perspectiva de reforços E mesmo assim O Luxemburgo Já na sua primeira Coletiva Já falando que O elenco é esse É com isso que a gente Vai ter que trabalhar E aí a possibilidade De subir garotos Da base Pra incorporar O elenco do profissional E muitos nomes Assim pelo menos Eu não sei se esses nomes Já vão De fato Compor o elenco profissional Ou subir Pra fazer Pra completar treino Ou pro Luxemburgo Observar alguma coisa Sei lá Mas nitidamente Garotos que não estão prontos Ainda pra assumir Uma responsa Desse tamanho É Então assim É um momento complicado E se você olhar Pra competição O Corinto está Virtualmente eliminado Da Copa Libertadores Muita gente ainda acredita Eu tenho que ser realista Ou eu tenho que olhar Pra o que está acontecendo Entendeu Com o corintianismo Com a emoção Eu diria Não, tem chance Dá pra chegar lá na Argentina Ganhar Até porque o argentino Júnior nem é lá tudo isso Dá pra tentar Sei lá Um milagre De ganhar Do Independiente Del Valle Lá no Equador E de repente fazer O mínimo possível Pra ganhar do Liverpool Mas enfim É complicado acreditar Que ainda dá Pra chegar na Libertadores Vendo tudo Que a gente está vendo A bagunça Que está acontecendo No Corinthians Jogadores caros E de rendimento Zero Praticamente Muito mal Muito mal E aí é uma lista imensa De jogadores Que estão muito mal Fagner não vive Bom momento Apesar de nos últimos jogos Ele até Participou de gols Aí e tal O Balbuena Ficou escanteado Pro surgimento Do Murilo Eu também nem acho Isso tão ruim Acho da hora O surgimento Do Murilo O Fábio perdendo Posição pro Bidu E o Bidu também Ainda está começando Ainda está se provando Como jogador Do Corinthians Fausto Vera Não vive bom momento Juliano A tempos Não joga bola Maicon A passagem do Michael Se resume Aos dois gols Que ele fez Contra o Boca O Yuri Alberto Nossa senhora O Yuri Alberto Parece que desaprendeu Jogar bola Mas é novo ainda Dá pra recuperar Não acho que ele seja Esse bagre todo Que a galera fala E por falar em bagre Já me vem na cabeça Romero Já me vem na cabeça Júnior Moraes Já me vem na cabeça Cantilho Enfim Olha esse elenco Do Corinthians Olha a situação Que a gente está passando No momento Então esse protesto Pra mim Ele é mais que válido O momento que o Corinthians Passa é muito complicado E o Duílio Toda vez que ele abre a boca Pra falar alguma coisa Dá a impressão Que está tudo muito calmo Tudo muito tranquilo E a gente está aqui Se estressando A toa Porque as coisas vão acontecer O problema é que A gente já está em maio E nada aconteceu Não adianta tratar Como começo de temporada Como o Duílio Quis passar a impressão Pra gente Nessa última passagem dele Por zona mista Pós-jogo do Del Valle Não Duílio Não estão no começo Da temporada A gente está praticamente No meio dela E o Corinthians Não apresenta Absolutamente Nada O Corinthians Não tem Nada Absolutamente Nada Então é torcer Pra que nesses Quatro dias Cinco dias Não é uma semana Ao contrário Do que também Disse o presidente Que o Luxemburgo Consiga organizar Minimamente o time Pra enfrentar O forte fortaleza Do Juan Pablo Voivoda Que no atual momento É vice-liga Do campeonato brasileiro Com sete pontos Então a missão É das mais complicadas Não é nada fácil Apesar do jogo Ser a Neoquímica Arena A Neoquímica Arena Já não é mais uma garantia De vitórias Como era Há pouco tempo atrás E agora a coisa Vai ter que acontecer Na mão de Wanderlei Luxemburgo Certo? Vamos acompanhar Os próximos dobramentos Vamos ver O que vai dar Esse protesto Acho que ele é válido Acho que ele é justo Torço pra que a coisa Não descambe Pra outro lado Que fique somente No protesto Nas palavras de ordem E que alguém lá dentro Sinta de fato Esse protesto Que vai acontecer Que isso toque De alguma forma Quem estará Do muro pra dentro Do CT É isso que eu espero E nada além disso E o jogo de segunda-feira Pra mim ainda É uma grande incógnita Certo? Tamo junto Vai Corinthians Não deixe de se inscrever Que não fala muito fiel Deixe seu like Comenta se for possível Compartilha Passa pro maior número De corinthianos Que você conhecer E cola com nós Nas lives aí Daqui a pouco Tem live aí também Certo? Tamo junto Vai Corinthians Até a próxima Se Deus quiser Valeu